1, 2, 3, let's go! E... boas pessoal! Daqui a pouco mais estamos em mais um vídeo para mais um grande trade-up contract e hoje vamos repetir uma proeza já feita em vídeo melhor, eu não sei se vou repetir uma proeza mas vou tentar repetir uma proeza já feita em vídeo antes de mais nada este vídeo está a ser gravado quase às 5 da manhã por isso não convém estar aos berros para além de ter vizinhos os meus pais, neste caso, e famílias estão a dormir por isso não vamos abusar do timbre da voz não se esqueçam de passar aí na descrição kingwain.net usando o código NETMARE tem uns 3% de desconto e o que é que nós vamos fazer aqui hoje? antes de mais não, não se esqueçam de deixar o likezinho que se chegarmos aos 1000 likes temos outro trade-up para a semana o NETMARE, vocês sabem, de 1000 em 1000 likes fizemos um trade-up nos últimos para aí 10 não, tivemos 1000 likes em todos por isso, graças a Deus está a ser possível todas as semanas fizemos trade-up o que é que vamos aqui fazer hoje? vocês lembram-se do melhor trade-up alguma vez feito no meu canal e a maior caga alguma vez feita no meu canal não, a maior caga alguma vez conseguida no meu canal exatamente aquele brilhoso trade-up com 10%, ou foi 20%, com 20% exatamente conseguimos uma capa que é Zarnat mas esperem Blue Jam não é full blue, mas é uma Blue Jam na mesma por isso, o meu objetivo para este vídeo é tentar repetir essa proeza é quase impossível disso acontecer sendo muito sincero mas, como eu gosto na minha terra vale a pena tentar por isso, o que é que eu comprei? comprei algumas armas da coleção neste caso acho que é Sesco Case 1 isto é Sesco Case 1 armazil 1, whatever comprei algumas M4A1S Dark Water e comprei duas Dragon Tattoos porque simplesmente eu penso que ainda já não tinha Dark Quaters e tive que comprar duas Dragon Tattoos depois estas aqui comprei na Steam não importa e do outro lado comprei Grinders porque eu comprei para tentar já que isto vai ser tipo 50-50 ok, vamos fazer 5 contratos 50-50 eu vou pôr, digamos ser uma cena boa ou ser uma merda autêntica ok, por isso o objetivo disto é ou é, vocês têm lucro ou ficam totalmente prejudicados de qualquer forma ganhei 150 dólares aqui valores aproximados cerca de 150 dólares a única forma de eu ter lucro é das Jusum ou saem 3A capas ou saem Blue Jam ou ficam totalmente prejudicados não há uma terceira intermediária ou sai 3A capas no mínimo ou sai ou sai uma Blue Jam mas tipo é um bocado complicado isso acontecer por isso vamos lá dentro das M4s eu tenho algumas com pouco uso algumas coisas Factory New e tenho algumas fechadas no terreno vou tentar pôr isto de forma a não ficar tudo igual ok, por isso deixem-me só para separar então por coleção vamos pôr na primeira fila agora só M4s distadas no terreno quantos é que eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5 ok, tenho mais ou menos 5 distadas no terreno não, para cá só tenho 4 ok, 4 distadas no terreno por isso vou pôr um contrato fica sem distada no terreno até pode ser o meu terceiro primeiro contrato fica sem distada no terreno ok, por isso vamos pôr agora com pouco uso eu acredito que não tenha com outra com outro estado exatamente ok, está tudo com pouco uso por isso, tranquilão e 4 com pouco uso e agora é pôr as Grindr ok, todas as Grindr estou com pouco uso eu pus a arma digamos pode não ser a mais barata mas das mais baratas foi esta Glock Grindr que é da coleção Vanguard por isso porcentagens 50% de sair uma arma da Armsteel 1 e 50% de sair da Vanguard dentro desses 50% por isso no fundo temos 25% de sair a Kesarnad ok, 25% é até uma boa porcentagem sabendo que no vídeo da Blue Jam acho que tinha 40 ou 20 não, acho que tinha 20 exatamente por isso temos uma porcentagem um bocadinho maior agora por isso 25% de sair a Blue Jam Blue Jam era bom, era 25% de sair a Cap 25% de sair a Deagle e do outro lado temos basicamente assim por volta de 10, 12% se calhar até menos para aí 8, 9% de sair ou a Cartel ou Cardiac ou a Tranquility atenção qualquer arma que saia da Vanguard é uma merda nós só queremos a capa vamos começar 3, 2, 1 bora lá pessoal a única merda que eu quero que saia aqui é uma capa confiem o resto é uma merda em 5 tentativas epá é complicado o que é que vai ser primeira, primeira, primeira dá uma boa coisa dá uma boa coisa boa coisa e uma merda aí está começar na piroca a Hidroponic ao menos foi original de fábrica não é a propriedade de sair original de fábrica era um bocado complicada mas conseguimos para conseguir uma original de fábrica que vale 5 euros alguém se recorda quanto dinheiro que eu disse que gastei no vídeo? exatamente pessoal disse que gastei 150 por isso por uma questão de lógica se me sair pá e que é 3 oh my god fica a perder basicamente 10 vezes mais vale 5 euros mano a puta da diga-l ok por favor Gaben está comigo e dá-me ao jeito não é mano não me deixes uma piroquinha mas pronto vamos continuar opá ao menos que saia uma capa penso que disse ao sabor de uma possibilidade estão a ver mas agora tenho que pôr testar no terreno exatamente e o resto com pouco uso basicamente pessoal agora é só repetir o mesmo processo 4 vezes espero que este não seja o pior trade up no canal aviso já se não conseguimos nenhum mac up aqui este irá ser o pior trade up uma vez feito no canal o anterior foi o da Poseidon podem checar no canal o vídeo da Poseidon mas se neste caso neste vídeo não conseguir nem que seja um mac up tipo mesmo que não seja Blue Jam mas se não conseguir um mac up irá ser o trade up pior em questões de sorte algum vez feito no canal por isso bora lá pintar esta merda porque eu tipo não gosto eu tenho sempre a maneira de me ter a ver se eu depois pintar esta merda eu sei que é tipo um processo já não sei porque é que saí fora do quadrado mas pronto isto é autismo vá lá vá lá vá lá vá lá vá lá cá oh what the fuck man isso é outra hipnótico man isto não é hidropónico é hipnótico man porque é que eu estou a ler chinês man what the fuck oh my god outra hipnótico man come on man duas hipnóticos seguidas duas originais fábricas man o que consigo fazer com esta merda lightning strike que vale tipo 40 euros continua a ser um esgoto ok mano que merda isto está a ser uma autentica bosta mas pronto bem outra vez uma com pouco uso uma testada no terreno e agora mais duas com pouco uso não 3 pessoal come on isto está a ser uma merda mesmo eu não queria muito que fosse tão merda mas é na realidade o que está a acontecer é que isto está a correr mesmo tão mal tão mal que de mais péssimo que isto confiem era impossível continuando duas hipnótico man ao menos não está a tirar mais da vanguarda que na realidade a hipnótica vale sempre um bocado mais que a vanguarda mas parece que estamos a transformar estes 150 dólares em sanders rodela de pizza foi muito rápido para ser a capa já sabia foi muito rápido para ser a capa a capa tinha que escrever mais um bocado e saiu-nos a merda da carta que ainda deve valer menos que as putas da hipnótica deve valer muito menos muito muito menos agora custava-se para contar aquela bola ok isto não está a carregar agora para contar que ela está a valer até está a valer para aí um euro ou dois tipo uma merda mesmo autêntica pois não era isso de ente aqui mano what the fuck este é o trade-up mesmo a uma vez mais arriscado a uma vez que eu fiz no canal mano a sério eu chamo-lhe risky trade-up mas isto é que é risky bom se foder para o resto não se vão foder ok vamos com calma o que quero dizer com isto é as pessoas que dizem que eu não faço trade-ups arriscados isto é um trade-up arriscado ok tipo come on vamos ser realistas ai eu não arriscado é meter-se uma dragon king não não depende do cash que vocês tenham ok se vocês não têm cash suficiente para fazer um trade-up para dragon lore ou para medusa ou para mesmo para eu já fiz para a knight por acaso para a knight já fiz mas pronto novamente pessoal juro-vos é que se nem uma puta numa capa é pá é só 25% melhor sim é só 25% de ser a capa mano não é assim tinha a mesma porcentagem que ser hipnótico 100% da capa da hipnótica que é uma tão rápida outra vez foda-se que merda do caralho foda-se é-nos a cardíaco ganha cancro tua o cardíaco de merda quanto é que isto vale para é valer para é um euro também dois no máximo pessoal que esgota céu aberto juro-vos estou com um azar do caralho foda-se é que nem uma capa sai é que eu vou-vos explicar um euro 80 é uma pista é que eu vou-vos explicar a porcentagem de sair a capa é a mesma porcentagem de sair a deagle não é mesmo melhor para ser mais realista é mais difícil ser uma cardíaca ou uma cartel do que a capa mas sai ok a porcentagem de sair a capa e hipnótica é a mesma mas não não saias que não é preciso fica em casa a dormir que tipo é que nem que fosse uma capa de pista mas ao menos é o caralho da capa só assim mesmo para ti fazer um boas aqui ao manai é o último a nossa última hipótese de conseguir o caralho da capa por isso Deus Gaben que estás no céu a capa seja minha manda outra para o meu inventário ou foi outra focinha não deu eu fui tentar uma possível rir mas esqueço vamos fazer esta merda VSC agora vou vamos pintar esta merda vamos fazer isto com calma vamos pintar esta merda toda para o Gaben não perceber quem é que manda aqui vou-vos explicar dá para limpar esta merda dá para limpar dá para limpar vou-vos explicar como é que se faz esta merda querem ver é assim que se tira uma blue gem juro-se por tudo o Gaben ensinou-me deu-me um curso como é que se tira uma puta de uma blue gem aprendam aprendam como é que se tira uma blue gem é chegar aqui e fazerem assim olhem faz assim blue blue lol sou tão estúpido que vou tapar a câmera toda mas whatever gem gem depois fazem um coração um bocado mal feito mas pronto ok agora aqui please vai ser e um mais para o tipo não é só um L mano agora lá vou tapar aquela merda é agora Gaben é agora caralho é agora Gaben não posso falar muito sozinho da manhã vai na Gaben anda agora a puta dá capa nunca te pedi nada mentira estou perto de passar de pedir facas e tu não me das nada vai para o caralho Gaben vai para o caralho Gaben foda-se olha para esta merda mano ponto de situação muito rápido vai te foder Gaben vai para o caralho o que te foda é que nem facas nem peluchas ames mano isto é me a pedir um bocado mas nem uma puta de uma capa mano a capa vale para ir pelo menos 40 euritos pessoal olhem para a puta da minha sorte vamos tentar fazer um um recap disto tudo gastei 150 dólares e olha no que deu não isto é um título boa piada não não pronto gastei 150 dólares comprei 25 M4 barra Dragon Tattoos e 25 Grinders ok com essas peripécias todas no inventário juntei as todas e transformei nisto e basicamente aqui devem estar 10 15 euritos bem gastei 150 tive um lucro de 15 mano por isso foi um bom vídeo pessoal espero que vocês tenham gostado mano tivemos aqui um grande profit como podem ver é a sorte que nós estamos a ter ainda bem que o Game Man está a ser um gajo bem disposto o que importa é que ele nos deu os skins era pior que fizéssemos o trade-up e ele não nos desse nada temos de estar bastante positivos porque este trade-up foi dos melhores trade-ups que estivemos no canal é o que importa espero que vocês tenham gostado da Blue Jam como podem ver foi que sacámos foi esta aqui se aqui tivesse um corte perdeu a piada esqueçam demorei muito tempo para comprar a piada não importa até um próximo vídeo puta que pariu para isto não vai ser o último trade-up porque eu insisto nisto mas é até a próxima fiquem bem qualquer coisa eu estou aqui para um próximo vídeo e pronto adeus enfim tchau